Pecônia, não é pecônia, gente, porque é usada no pé, porque se fosse na mão ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que a gente está usando, só que está em volta do pé e facilitar a subida. Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa para quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro para baixo, então está o cacho coletado, separado e colocado das rasas para ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção, porque depois vocês podem tentar sem problemas. Se você já tentou, eu vou tentar. Isso aí, personal trainer. Nó, que legal. Ah, é que é enfadista, não tem doença do coração. Tem não, tem não, você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas no coração. Tá boa? Ah, não enverga não, Ju? Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore para outra. E balança. Tenho certeza que é necessário isso. Presta atenção agora, que vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Está aqui para o mundo. Vai. Vou te ver. Vai, vai. Ai, minha Nossa Senhora. Vai, vai. Uma salva de palmas. Vai, vai. Obrigada.